Fala galera, aqui é o Shine, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo da vez é um novo react finalmente aqui do Jamapleys. É um tempo que eu não trago aqui no canal nenhum react dele, e por isso estou com saudade de resolver fazer aqui hoje. Então espero que vocês gostem do resultado final. É um vídeo dele aqui, eles classam, onde ele fica recriando o jogo, então já se prepara que vai ser um react grande. E bora lá, antes de iniciar o react aqui, é aquele recado de sempre. Se inscreve no canal, deixa um like para ajudar, comente aí, tanto que vocês acharam do vídeo, quanto um novo vídeo para eu trazer, beleza? E mais tarde não esqueçam de passar na Twitch, que vai ter live, show? Dito tudo isso, bora para o react. Bora lá então, recriei o jogo incrível, só que no Pint em 6 horas. É o vídeo da vez, deixa o like aqui, e caso vocês não saibam, já fiz alguns reacts aí do Jamapleys. Então confira uma playlist, tem vários vídeos enormes ali, muito conteúdo criado em cima, beleza? Dito isso, bora para o react. Rapaziada, Breaking News acabou de ser lançado o canal que vai mudar o mundo, mentira, mas sou eu, o Carteiro Cósmico e o Bife, jogando todos os dias algum jogo. Se você quiser acompanhar essas séries, você pode ir lá, o nome do canal é Jogando Foda-se, parece mentira, eu sei, mas não é. É só o canal mais belo que já existiu na face do YouTube, tamo junto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gemapleys, comigo, Gemapleys, e agora num fundo praticamente perfeito de chroma, ainda usando o mesmo chroma, mas agora com o auxílio de uma placa RTX. Foi incrível. Já vamos iniciar aqui falando direto o tema desse vídeo, que você já leu o título, então não adianta eu ficar escondendo. Eu fiz novamente aquela coisa que eu fiz com o Hotline Miami lá em 2019. Eu recriei um dos meus jogos favoritos 2D, que é o Symphony of the Night, o Castlevania Symphony of the Night. Recriei ele em 6 horas, utilizando apenas gráficos feitos no MS Paint, o Paint da época do Windows XP, naquele estado foda, incrível e perfeito. Tava um tempão querendo fazer essa ideia, só que eu não sabia quando era a hora certa de fazer, e agora que eu andei trabalhando no Metroidvania, eu meio que tô com alguns conhecimentos que eu sabia que iam acabar sendo úteis pra eu fazer rapidamente o jogo. Então eu consegui ter uma base interessante aí em 6 horas, e agora vocês vão ver esta base. Antes de ir pro vídeo, eu só quero dar uma palavrinha rapidinha com vocês sobre o patrocinador de hoje, que é o curso de jogos da Dunk Code. No curso da Dunk Code agora, você também cria mais de 25 jogos completos 2D e 3D durante o curso. Você cria uma própria game engine, você aprende a publicar seu jogo no mercado e exportar pra qualquer plataforma. Você aprende a programar em Unity, Game Maker, Unreal, Godot e outras engines. O curso tem acesso vitalício, então você pode baixar pra sempre os cursos no que você quiser. Eles têm suporte individual e personalizado pra cada um de vocês que precisarem de alguma atenção. Então é um certificado válido oficial e a melhor coisa de tudo é a garantia de 30 dias, que se você não quiser mais o curso, você recebe seu dinheiro de volta. Então dá uma olhada aí no primeiro link da descrição, que é o cursinho da Dunk Code. Início das primeiras duas horas. Eu transmiti as 6 horas que esse projeto foi sendo feito, pra ninguém poder mentir que eu não fiz isso aqui em 6 horas. Só que logo no início eu nunca esperei que eu ia ser interrompido por um dos maiores vilões da face da Terra. Hum, que bom, que bom momento pra me ligar. Vamos ver, não, vamos ver o que que é. Vixe. Alô? Boa tarde. Boa tarde. E antes de eu passar o resto dessa situação aqui, eu já quero deixar bem claro que isso aqui é uma situação que vem ocorrendo todos os dias comigo, fazem alguns meses. A simplesmente me liga, eu atendo, eles me perguntam se é de algum hotel, eu falo que não, e eles seguem me ligando todos os dias. Eu peço pra eles alterarem no sistema, eles não alteram, eles seguem me ligando. Então um dia eu simplesmente quebrei e resolvi reagir assim. Hotel. Ah, é hotel. Hotel o quê? Hotel. Tica da empresa do telemarketing. Sim, sim, sou eu. Eu falo com o responsável do hotel. Isto. A gente tá entrando em contato referente a essa oferta que a gente tá disponibilizando lá pro hotel, né? Que é assim, pra gente... Atualmente vocês estão sem uma linha telefônica só? Isso, isso. No hotel todo, uma linha. Entendi. Aí eu... Isso, o hotel só é uma linha. Uma banda larga, né? Isso. Valorinha a linha mantém a mesma. Tranquilo. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente pode fazer a portabilidade da linha com uma banda larga de 200 megas? Fazer o quê? Eu posso vestir pro setor de agendamento. A instalação do senhor? Pode, pode. A instalação do quê? Da fibra ótica? Caralho, muito filho da puta. Do quê? Do quê? O senhor não tem interesse de adquirir a fibra de 200 megas com a linha telefônica ou não? Adquirir o quê? Cara, é muito errado. É porque o cara que tá trabalhando ali, ele não tem culpa. Ele tá fazendo o trabalho dele, né? O foda é que ele... O trabalho dele que é uma merda, né? O trabalho dele é que ele é explorado pra caralho. Ele tem que vender coisa o máximo possível, senão não vai conseguir comissão, tá ligado? E isso é uma merda. Todo sistema é uma merda. O errado é a empresa, não o empregado, tá ligado? Mas, porra, foda, né? Também não tem como o consumidor, uma hora, perder a cabeça, né? Dá pra julgar ele também. Do quê? Do quê? Alô? Alô? Opa! Ligação tá caindo? Oi, senhor, tá me ouvindo? Estou, estou. Alô? O... Depois disso, ele simplesmente desistiu, mas talvez logo, logo a gente ouça mais deste inimigo. Agora, finalmente, pra produção do maldito jogo. Eu optei por pular o prólogo do jogo e ir direto pra ação, então já começamos tendo que fazer o sprite do Alucard. Caralho, mano, o Alucard, o vampiro, o poderoso, filho de Drácula. Com esse sprite pronto, eu coloquei ele pra dentro do Game Maker. No Game Maker eu fiz também um sprite pro chão, e então agora era hora de fazer o objeto do chão e o objeto do Alucard. E agora vem a parte da programação divertida. Uou! Que por alguma razão que eu desconheço, eu optei por chamar de... Objeto André Duarte. E aí, claro, vem a parte da pura diversão de escrever o código de colisão dele, como é que ele se move, etc e tal. E, finalmente, a gente taca ele no cenário. André Duarte! Incrível! Como cenário pra ter as características que a gente precisa que ele tenha, a câmera do cenário e aperta pra testar. André Duarte já saiu aprendendo a andada nos seus primeiros passos, um pouco lentos, eu diria, mas tudo bem, logo, logo, ele ia se tornar um assassino de monstros. Obviamente, André Duarte está muito duro. E, claro, se eu esperava que esse Castlevania fosse batalhar com o da Pula, eu precisava, pelo menos, que o personagem se virasse pra frente e pra trás, coisa que foi simples de implementar. E, logo depois disso, veio o pulo, que deu um pouquinho de complicações, porque, inicialmente, ele estava pulando muito baixinho. Então, eu fiz alguns ajustes que... Vamos, Andrézitos! Chegou, então, a hora de fazer o sprite de ataque do Lucard, né? A espada dele. Por alguma razão, eu resolvi fazer a animação só nisso, no jogo inteiro. Então, tem toda a animação da espada indo e fazendo slash no ar. Mas não me entendo errado, ter animação não quer dizer que era uma boa animação. Esse poderia mandar um feliz aniversário para um grande amigo, meu Paulo. Salve, meu Paulo! Com a animação do ataque pronta, agora é só fazer com o duplê e apertar. É engraçado, né, velho? Tudo desconfida contra, aí. O motoqueiro passando a milhão, o cachorro latindo, tá tudo pelado na cidade. O outro maluco ali com o alarme do carro estourando. Daqui a pouco vai passar 20 caminhões em sequência, carretas gigantescas, pesando aqueles 30 toneladas com pedra a mais que sempre tem, né? O famoso sobrepeso, ninguém faz água nessa coisa, esse estado. É, cara, é um, é, é só colocar pra gravar e o mundo começa a brilhar em volta. Tá um silêncio do cacete, é toda vez isso, impressionante. Passa um botão específico e ia ser criado o objeto da espada de dentro do André Duarte. Estou andando. Complicado. Tá bonito, hein? Ó. Você pode estar se perguntando por que a minha espada se tornou um monte de névoa? E aí entra o que eu preciso explicar pra vocês agora. Na nova versão que eu tô do Game Maker, tem um bugzinho que toda vez que eu faço um sprite novo e rodo a primeira vez, ele fica bugado. E ele se torna um sprite aleatório do Game Maker pra colocar no lugar. E eu até podia arrumar isso, só que isso acontece uma vez e depois se conserta automaticamente e sempre sai um resultado hilário. Agora que a gente já tinha uma boa... Podia deixar a espada névoa, seria legal. A fase do André Duarte pronta, a gente tinha que passar pros inimigos. E o primeiro deles é o Warg, um grande lobão peludo do mal. Entendi, tá bem hein? Que se tornou um totó vira-lata feliz. Só pra dar um pouquinho mais de vida pros inimigos, eu usei um programa chamado Juice Effects, que ia me ajudar fazendo umas animações bem automáticas assim, que iam entrar no lugar das manuais que demorariam muito tempo de projeto. Entendi. Agora com todos os visuais prontos, a gente fez todo o código de inimigos sobre como ele podia ser acertado, como ele iria se mover, etc e tal. E é então chegada a hora do fatídico teste foda. Teste foda, hein, olha a fumaça. Olha o teste foda. Como eu falei pra vocês, os resultados eram sempre hilários, mas depois de rodar de novo o inimigo estava de fato funcionando, exceto pelo fato que ele estava muito rápido, e aí ele nunca saía de dentro do André Duarte, e alterando a velocidade dele, ele estava perfeito, funcionando e morria como deveria. Morra a besta que tenta assassinar André Duarte, o grande. Agora com o inimigo da primeira área pronto, com o personagem pronto, era hora de fazer o cenário. lavar o castelo. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. camadas desse fundo complexo. Primeiro iniciei fazendo a camada de árvores que estava lá na distância atrás das muralhas, depois eu fiz toda a muralha do castelo bem bonita. Incrível. Então vem a parte de fazer aquela névoa, que não é exatamente umas nuvens, eu acho que é mais uma névoa, mas não importa o que que é, que virou isso daqui. Que devo dizer que tem um certo charme assim, e aí finalmente a parte da frente que era uma árvore com um arbustinho. Ficou tipo o visual do Castlevania Seen of the Night quando você chega no topo do castelo, naquela sala, naquelas salas que tem nas torres, tá ligado? O céu é assim, ele fica se movimentando psicodélicamente igual assim. Tava concluído o nosso primeiro cenário e era a hora do teste. Incrível. É, o bug aconteceu novamente. Ora não diga. Mas quando eu finalmente vi em ação o cenário funcionando, foi incrível, um momento mágico e único, em que eu pude ver uma coisa com uma arte horrorosa, mas com uma base de programação que era realmente funcional. Minha felicidade não durou muito, porque logo depois disso eu tive que programar todo o sistema do Alucard, poder tomar dano e dele perder vida, o que quer dizer que ele tinha que ter uma vida também, senão ele só ficava quicando eternamente no cachorrão. Então contemplem a barra de vida do personagem. Não, ela não ficou desse tamanho até o fim, mas eu gosto de mostrar esse processo que é um erro de cálculo. Mas de novo, eu tava aqui atrás da perfeição, então eu precisava que o jogo parecesse um um lado a lado com Symphony of the Night. Claro, claro. Então eu fiz um sistema que mostra quanto de dano tu tá dando no inimigo, só que pra isso eu precisava escolher uma fonte. Cara, ver esse tipo de conteúdo sempre dá um certo clima nostálgico de uma época que eu era muito afisão desse tipo de coisa. Cheguei a cursar, né? Programação de jogos, mas acabou não dando muito certo. Mas que é sempre legal, é. Você sabe muito bem o que eu ia escolher, é óbvio. Só que na hora do teste, mais um daqueles glitches interessantes ocorreu. E da segunda vez funcionando normalmente e perfeito, eu diria. Porém, todo mundo sabe que um cenário de Castlevania não é um cenário de Castlevania se não tiver candelabros destrutíveis pra todo lado. Então eu já aproveitei e já fiz três artes. A do candelabro que eu ia precisar. A do coraçãozinho que cai do candelabro quando tu acerta ele. E esse coraçãozinho te dá a mana. Obviamente os motoqueiros queimando a milhão. Pra tu poder jogar o quê? Um poder. E esse poder escolhido foi o machado. Então eu já fiz o código todo do candelabro pra poder usar ele, né? Sem código, ele não funciona. Preparei o código todo também do coraçãozinho que cai e me dá mana. E fiz o pick-up do machado. Quando tu encosta nele, tu recebe o item do machado. E fiz todo um sistema lá pra itens, pra eu poder pegar outros sub-itens se eu quisesse fazer algum. Complexo, cara. E os testes foram um sucesso. Exceto pelo candelabro ser um pouco difícil de acertar, que isso aí não precisava ser. Mas com um timing perfeito ali, ele realmente está derrubando o coraçãozinho. O coraçãozinho está aumentando a nossa barra de MP, que está extremamente separada da de HP. Vamos fingir que eu não fiz esse design horroroso e vamos seguir em frente. E agora no hype de ter conseguido programar de primeiro aquele negócio, eu acreditei que eu era invencível e já programei todo o sistema do machado, lançaio. Esse é uns erros, né cara? Quando você fica empolgado. Eu também cometi uns negócios desses. Fazer a curva no ar e a parábola. E você me fudia. É isso. Por algum erro nas minhas contas matemáticas, o André Duarte virou um Neymar chutando o chão e arrancando machados do gramado. Mas depois de algumas poucas alterações ali, eu já consegui fazer a parábola ficar mais alta, mais parecida com o jogo original. E estava realmente funcionando, porque eu consegui acertar o bicho com ele. Então, perfeito. E como eu falei, eu estava no hype de fazer mais um sub-item, ainda tinha tempo naquela live, e então eu resolvi fazer mais um, antes de completar as duas horas diárias de trabalho nesse jogo. E eu fiz a adaga. Plau, 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 plau. Morreu. Incrível. Tudo havia sido um sucesso naquele dia, porém um antigo inimigo ainda estava à espreita. Vixi. Restam quatro horas. Eu, bem eu que vou. Ah, como o hotel vem, né? Boa tarde. Boa tarde. Oi, eu estava falando com o senhor agora com a ligação, acho que a ligação estava ruim, você está conseguindo me ouvir? Não, não estou me recordando, quem é o senhor? É o Vinicius, acabei de entrar em contato com o senhor em frente à ***, Vinicius da ***, que acabou de passar os planos na fibra ótica. Vinicius da Maria, do... Não. Não. Acabei de entrar em contato com o senhor referente à internet lá do... Aí é foda, velho. Nesse momento, acabei de entrar em contato com o senhor. Ah, sim, 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 sim. Aí eu passei para os pacotes do senhor de 200 megas e a linha telefônica mantendo a portabilidade. Tudo bem? Certo, certo. Aí a gente pode marcar a instalação do senhor para poder fazer a instalação da fibra ótica? Oi. 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 O senhor está me ouvindo? Tudo bom? A gente pode marcar a instalação do senhor para fibra ótica? Alô? Alô. Oi, o senhor está me ouvindo? Oi. A gente pode marcar a instalação do senhor lá para... lá para o hotel? Que hotel? Que hotel? Aí é foda. Eu acho. Depois de um embate épico no celular, nada melhor do que um embate épico na programação, onde eu tive que programar como é que ia funcionar o sistema do Metroidvania de atravessar de uma sala para outra. Ó! Ninguém bota fé, mas o cara é um profissional, tá ligado? Sim. A velocidade que eu consegui fazer este código, moleque. Bugou. Tá. Depois eu consentei esse bug e aí já era a hora da gente fazer o próximo cenário, porque não dá para a gente atravessar para o mesmo cenário. Sim. Ó, a gente tem essa sala aqui. Obviamente. Que está igualzinho. Conseguem reconhecer com perfeição. E agora era a hora da gente fazer essa sala aqui. Igual de entrada. Então já iniciei o Paint XP e seja o que Deus quiser. Comecei a fazer o terreno ali, comecei a produzir o Tile 7 todo certinho para a gente conseguir montar as paredes. Certo. Um inimigo novo. E inimigo novo significa uma coisa terrível que é Paint XP neles. Com zero esforço e zero de tempo colocado nisso eu consegui fazer uma cenoura defeituosa. Um legumezinho do diabo que ia servir perfeitamente para a nossa situação atual. Coloquei toda a programaçãozinha que eu precisava colocar, que ele surgia do chão, que ele andava para um lado aleatório quando ele nascia. Era fácil. O que poderia dar errado? Imagino, pô. O que não vai funcionar? Porque... Até 30 passando agora. Que diabo é isso? Eu fiz alguma coisa que não funcionava. Ih, rapaz. Mas... Eu acho que deu alguma coisa errada, hein? Como já era de se esperar isso ia acontecer, né? Os gráficos iam bugar da primeira vez, mas a segunda ficou tudo bem. Tudo show. Tinha que abrir duas vezes o programa por causa dessa versão. Ae, pronto, ó. Depois desse teste eu percebi que era hora de poder bater nos inimigos porque eu já estava com raiva da existência deles. Arrumei também o lado que eles deviam estar te olhando. Tá lá, porra. Por que que eu fiz uma animação de hit se o bicho morre com um só hit? Então, né? Eu cheguei à conclusão que eu precisava arrumar a câmera porque ela não me seguia quando eu estava no corredor cumprido. Ela ficava estática no lugar. Então eu tentei programar isso. Eu acho que isso aqui vai conseguir fazer a câmera me seguir só que ela vai conseguir ver além das paredes. Precisamente o que ocorreu. Só que um pouco diferente do que eu esperava. Essa parte demorou um pouquinho mais do que eu esperava porque eu não me lembrava mais direito como é que eu tinha feito isso no passado, então... Entra aqui, ó. Já sai dentro da parede, lá longe, muito foda. Mas na preguiça e roubando um código de mim mesmo, de 2018, eu consegui corrigir esse problema com maestria. Olha só que beleza. Obrigado, eu do passado, por corrigir coisas que eu do futuro não me lembro como. É isso. Você vai reparar que algumas das salas desse jogo não estão batendo perfeitamente um em um de um de um de um de um de um de um... E é porque eu simplesmente não fiz algumas das menos memoráveis do início. Eu quis trabalhar perfeitamente nas mais legais, assim, mais destacadas. De boa. Com o tempo que eu tinha era o que dava para fazer. Então eu já fui direto para o Encontro com a Morte, que é super destacável do jogo. E comecei a fazer o cenário usando a pior ferramenta do Paint, que é essa daqui, que faz aquele spray. Aí é foda, véi. É... Não usei isso, não. Até arranjei o cenário que a gente tinha do primeiro para parecer um pouquinho mais com a estrutura desse cenário da morte. Coloquei o nosso novo fundo e o castelo, que tem aquele cantinho, assim, aparecendo lá. Beleza. Que ficou incrível. Devemos fazer uma série de homens com varas no ânus. Pois, né, o Drácula empalava seus inimigos e dá para ver isso ali no cenário da morte. Exatamente. Fazer o quê, né? É... Coisas que a gente faz pela arte. Vara no cu. E aí era hora do nosso teste e a gente ia descobrir se já estava funcionando muito bem esse cenário ou não. É... Primeira sala, segunda sala, zumbis, etc e tal funcionando. É novidade, né? Ele caiu. Eu esqueci de colocar o chão. Pra quê chão, né? Depois de corrigir o problema de não ter chão e o problema óbvio dos gráficos terem bugado pela milésima vez, já fui fazer o sprite da morte, né? E esse aí, na verdade, eu fiz bem rapidinho. Não se enganem pensando que ficou bom, não ficou bom, apenas fiz rapidinho. Beleza, pô. Mesma coisa, mano. Tá igualzinho, pô. Idêntico. Mesma coisa. Claramente. E aí tem mais programação invertida ou ruim, que eu faço toda programação pra morte roubar os meus itens quando ela me encontra, porque ela faz isso no jogo original, depois de uma conversinha contigo, então eu também tive que programar conversinha. Pelo menos que você fizer aquele glitch e esquipa essa sala quando você entra nela e você não perde os itens do Alucard. Mas pelo menos, no final das contas, o resultado ficou magnífico, muito perfeito, assim. Exatamente o que eu esperava dessa conversa. Ah, André Duarte, você por aqui quer se unir a mim, maluco. Eu... Seu bosta. Beleza, então... Tem uns bagulho aí, pô. Então, com o texto funcionando, eu já fiz a espadinha que ia ser arrancada da gente, programei pra ela voar pra morte e programei um sistema de soco. Ué. Que agora, quando eu não tivesse mais a espada, eu, né, tinha que atacar com um soco. E olha que linda mão de André Duarte. Estou apaixonado por seus punhos. Depois de uma sessãozinha de problemas básicos, como a minha espada virar um euro, sei lá que porra é essa, voador, e o meu soco simplesmente não sair, tudo funcionou como deveria e... Mua, mamão com açúcar. Ó, no soco agora. Nossa, que bonito, né? O André Duarte cria um terceiro braço apenas. E os botoqueiros tão voando. Sério, não sei quando acontece esse acidente por aqui, velho. Os cara é muito maluco, ele anda de moto aqui. Vamos para socar. Eu só dei uma aumentada no punho dele, porque... Ah, feio, né? Não tava cobrindo o punho original do sprite dele, eu tava com preguiça de fazer uma animação original. Foda-se, aumentei o punho. Punhão gordão. Então era hora de fazer a sala de save do jogo, talvez a sala mais icônica desse jogo, porque é a que a gente mais vê todo lugar, ela é o símbolo da salvação. Exatamente. Sala maravilhosa e com perfeita eu ia fazer ela no Paint XP. A resposta é simples, não. Eu já comecei com essa forma torta que parecia um D20 fabricado no inferno, que se tornou um D20 florido fabricado no inferno. Beleza. Eu só aceitei que ia ficar assim, coloquei um sprite invertido do outro pra parecer que tava girando, não parecia muito, mas melhor que nada. Coloquei pra dentro do cenário, coloquei um tapete e, meu Deus, a perfeição. Era hora de fazer então a bela estrutura que tem toda trabalhada com esculturas, os caralho em cima assim da sala de save, aquela bela estrutura. Virou essa bela estrutura, mas a sala tava, digamos assim, se tu olhar tu sabe o que é. É. Acho que isso é bom. Porém só faltavam oito minutos pro fim do meu dia de trabalho. Então eu corri contra o tempo. Fiz o melhor caixão do mundo. Doei através de páginas e páginas de código. Mentira, foram apenas linhas e essas linhas ainda bugaram. E o meu primeiro teste deu este resultado, porque eu esqueci de colocar um fundo. Puta que pariu. Minha nossa hein. Perfeito. Vral. Mas eu coloquei um fundo, voltei na programação, coloquei uma mensagem avisando que o jogo tinha sido salvo, mesmo não tendo nenhuma programação salvando nada, porque não tinha nenhuma coisa que importasse ser salva. E finalmente, no último segundo, a programação simplesmente funcionou. Tava torto, mas que se foda, nós conseguimos passar as informações. É isso. Depois de mais um dia de sucesso, eu só tinha mais duas horas pra fazer toda a batalha contra os dois primeiros boss, o menu do jogo inteiro e a trilha sonora inteira com efeitos sonoros. Rapaz. Será que eu ia conseguir? Difícil, hein? Difícil, hein? Lá vem. Lá vem o... Alô, boa tarde? Alô. O inimigo. Oi, tudo bem? É o Vinicius da *** que tava entrando. De novo? O cara não desiste. Tudo bem? Eu posso pedir pro setor de agendamento entrar em contato com o senhor pra poder marcar a instalação da fibra ótica? Tudo bom, Vinicius? Eu não... Não sou desse hotel... Desse hotel que o senhor tava falando. Não foi com o senhor que eu falei agora? Agora há pouco, não? Não. Foi, foi. Mas eu confundi as coisas do que você tava falando. Eu achei que você era o Vinicius, filho da Maria, que tava em contato comigo esses tempos. Infelizmente, não era você. Não, não. É referente ao hotel. O senhor não é de lá? Não, não. Desse hotel eu não trabalho mais lá. Ah, tá bom então. Obrigado, viu? Certinho. O senhor possui CNPJ ou não? Não, não. Meu Deus, cara. Ah, entendi. Tá bom então. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Depois de derrotar esse verdadeiro boss... Ele se acalmou, né? Dessa vez ele, né? A conversa fluiu naturalmente. Pós final do jogo, ia ser fácil eu fazer todo o cenário do boss e a programação deles, porque pelo amor de Deus, né? Foi uma batalha épica. E eu não vou mentir, essa é a minha parte favorita, é ficar fazendo o design dos cenários. Eu me divertia bastante tentando copiar mais ou menos as formas, mesmo sendo meio difícil de copiar perfeitamente, né? Com a estrutura toda errada, mas mesmo assim... Tentativa, né? Tu olha e tu meio que sabe o que era pra ser, isso que importa. Aí vem a parte clássica em que eu trabalho todo o tile set pra poder fazer as paredes. Você já expliquei isso aqui duas, três vezes. E o único destaque que eu tenho pra falar aqui é que eu errei a cor, e aí eu fiquei tentando arrumar ela e você vai ver piscando aí as diversas cores que eu tentei até achar alguma que tava razoavelmente me agradando. Todas ficaram uma merda. E agora eu quero que você já se prepare, né? Porque vai ser aquele momento que você vai querer printar esse vídeo pra alguém, porque aconteceu a imagem mais cursed que podia quando eu fiz o teste desse cenário. Vou roubar meus itens. Caralho, que porra aconteceu? Explodiu o bagulho. I love programação. Eu recentei o jogo crente de que isso ia me salvar dos problemas, porém eu descobri um problema maior. Eu tenho que ver se a câmera tá me seguindo. A câmera não está me seguindo. Então eu tentei programar pra câmera seguir o meu Y, só que isso tava fazendo com que, de novo, ela atravessasse as paredes. Coisa que ela não deveria estar fazendo. E aí dava uns efeitos meio bizonhos. Meio? Então eu gastei mais uns 10 minutos ali tentando descobrir o que eu tinha feito de errado. Eu tinha errado uma letra apenas. Sempre isso. E deu tudo certo depois disso. Sempre isso. Até agora havia chegado o momento de eu me puxar artisticamente, entendeu? Eu ia ter que fazer o Slogra e o Gaibon. Não sei exatamente ainda a pronúncia desse nome, mas eu tinha que fazer dois boss, porque o primeiro boss é dividido em duas partes, porque tem um carinha que leva o outro pra cima de ti, aí ele derruba ele em cima de ti, tu tem que bater no outro que foi derrubado, depois tu bate no que tá voando. É mais ou menos isso. Pra quem não sabe o que eu tô falando também não importa, que você já já vai ver feito com maestria por um mestre da programação. Mas eu acho que esse aí acabou ficando um dos meus melhores sprites, assim, feitos no foda-se. Entendi. Ficou até bem parecido com o original, só tava contando um monte de cor, um monte de detalhe, um monte de coisa, tava na verdade uma merda esse que é o assunto que eu falei. E o do nosso amigo Chifrudo também não ficou nem um pouco melhor, então vou até pular o processo, porque eu não quero nem ver isso aqui de novo não. Ah, ficou bom também. E vamos logo pro jogo. Dentro do Game Maker o perrengue já passou de ser artístico pra ser totalmente mental, eu tava ficando maluco tentando programar o funcionamento dele, porque o que ele tinha que fazer é ir até o amigo verde dele, pegar o amigo verde e largar o amigo verde em cima de mim, e repetir esse movimento até que o amigo verde morra. No primeiro teste o verdinho não caía, por alguma razão na hora que era pra ele ser solto ele só não era. No segundo teste agora ele tava sendo solto, só que o roxinho não voltava pra posição original, depois que levitava ele ele seguia baixinho. E até eu chegar no teste final dessa primeira parte da batalha eu já tinha virado um pai de pet com o Gaibon, que eu já tava incentivando ele. Busca, busca ele. Busca ele. Nice! Bom garoto, bom garoto. Toma aqui o biscoito. Então chegou a hora da segunda parte da batalha, em que o Gaibon cai no chão e começa a te metralhar bolas de fogo, só que... Muito rápido. Digamos que era pra ser umas 5, 6... E não... Infinitas. Ele não parou mais, mano. Claramente houve algum cálculo errado de minha parte. Você acha, pô? Imagina. Minha vida tá ficando negativa. Consegui corrigir com extrema facilidade o bug dos fogos saírem demais, só não arrumei o da vida porque eu achei divertido assim. Mentira, eu tava com preguiça. E logo eu passei pra fazer o menu do jogo, que era muito mais importante que a gente tivesse, né? E esse aqui eu posso dizer que eu realmente me esforcei pra fazer o melhor possível, porque eu ainda tinha tipo meia hora sobrando, então eu tinha tempo livre. Dediquei isso a fazer assim, ficar bem próximo do original. Incrível. E no fim alcancei esse nível épico de design aqui, que ficou ótimo. Porém, eu acabei me esquecendo completamente que essa última meia hora, na verdade, era pra ser dedicada às músicas e aos sons. E oh my god! E agora, hein? Tive que sair correndo contra o tempo, fazendo todos os sons com a minha boca. A música do menu era apenas eu dizendo ai meu cu de forma épica. E com a liberação do chat de 20 minutos adicionais, eu consegui fazer um funk do Castlevania pra colocar como trilha sonora do jogo em si. e estava prontal. Incrível, cara. Então foi chegada a hora do teste final, a demonstração de 6 horas de trabalho rápidas em algo completamente estúpido. Eu acho que isso é arte, né, estúpido? muito bom, véi. Cara, é muito bom, véi! Acabou! Salvou o jogo, só que não. O caixão não vai embora, ele fica aí. Resolvi comentar por cima dessa batalha final aqui, mesmo que estraiga um pouquinho, assim, dos efeitos sonoros originais, porque a música, como tá um loop, ela fica muito, muito chata de ficar ouvindo o tempo inteiro, eu tava achando insuportável só na edição aqui já. Entendi. Então, desculpe aí por isso, mas foi o que deu pra fazer com o tempo que a gente tinha, né, no dia. Mesmo assim, eu acho que a batalha, pelo menos em si, ficou bem razoável. Ficou bem melhor do que eu imaginava que ia ficar, eu consegui fazer as duas fases com precisão, só ficou faltando alguns ataques deslogra. E, né, detalhes especiais, assim, de cada um deles. Mas, ó, ele desce, ele atira, ele volta pro ar. O único problema é que, como eu não programei uma outra espada pra gente pegar depois, eu tive que seguir só com o soco depois de ser roubado pela morte. Então, eu tive que espancar o Gaibon de maneira bem lenta, o que acabou levando com que eu morresse e ficasse com a vida ao contrário, mas, pelo menos, deu pra testar se ele tava assim sendo destruído, e ele tava. Mas é aí que o projeto acaba. E esse foi o projeto, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do que saiu dele. Muito doido. Eu acho que ele ficou charmoso. É uma palavra daquelas que tu não quer ouvir sobre ti, sabe? Quando eles não conseguem dizer que tu é bonito ou bom em alguma coisa, eles dizem... Esse cara é charmoso. Pô, cara... Ah, tu não é feio. Esse é o tipo de elogio que eu tenho pra dar pra esse jogo. Mas vai, eu acho que ele realmente ficou com algum charmezinho, assim, por ser feito com esse gráfico horroroso. Parece que realmente uma criança fez na época da escola, sei lá. Então, né? Uma criança não conseguiria cometer essa dentro dela. A programação dele até que tem algumas coisas de nível intermediário, assim, digamos. Tem várias coisas que eu fiz ali que realmente funcionariam pra um projeto em larga escala. Mas... Não é o caso. Eu não pretendo refazer um jogo já feito inteiro. Mas se você tiver alguma ideia de algum jogo que você queira ver eu fazendo aqui, ou algum jogo que você queira ver eu copiando, estilo MS Paint, a gente pode fazer disso uma série aqui. Fazendo jogos extremamente rápidos e no Paint XP, por que não? Um grande abraço. E sim, eu tô aparecendo aqui só pra eu ter que colocar... Imagens e edições muito complexas no vídeo, porque daí eu tomo muito tempo da minha vida. Porém, eu tô no Chroma, então... Provavelmente tô com coisas atrás de mim nesse exato momento. Então, não sei porque que eu fiz tudo isso. Se inscreve. Compartilha com algum amigo aí se você gostou. Não esquece... Aqui também. Se inscreve e deixa um like se você gostou. Um beijo. Fui. E apareceu aí o Sinfonia dos Reviews que eu também já fiz no React, né? Pra quem não viu, vou deixar aparecendo aí no cardzinho. Foi o primeiro vídeo do Gema Liz que eu trouxe pro canal, né? E é isso, pessoal. Puta vídeo foda. Sempre gosto de ver esse tipo de conteúdo. Curti pra caramba. É bem inusitado o resultado que dá pra sair quando você tem esse tipo de coisa. Muito foda mesmo. Curti. E espero que vocês tenham gostado também. Por mais que não tenha tanto comentado técnico, né? Foi só entretenimento garantido, no caso, né? E as piadas que ele fez. E eu reagindo a elas, basicamente. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixa o like e comente aí. Show? Me digam outros vídeos do Gema Liz que vocês gostariam que eu fizesse o react, beleza? E eu vou encerrar, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí